Olá, meu nome é Sidney. Há mais de uma década estou profundamente envolvido no agronegócio. Hoje quero compartilhar com vocês a minha jornada em busca da excelência através da educação. A vida é uma constante evolução. No mundo do agronegócio, para se destacar e realmente fazer a diferença, é crucial estar sempre à frente buscando conhecimento e aprimoramento. Foi nessa busca pela evolução que me levou até a FGV. Escolhi a pós-graduação em gestão do agronegócio porque sabia que precisava de uma base sólida e inovadora para alavancar ainda mais a minha carreira. Nos últimos anos, ocupando cargos de gestão, percebi a necessidade de aprofundar meu conhecimento. Na FGV, encontrei não apenas teoria, mas também práticas inovadoras que transformaram minha maneira de gerir no campo. Cada módulo do curso me ajudou a entender melhor as complexidades do mercado e a aplicar estratégias eficientes que resultem em melhor desempenho e gestão. Se você, como eu, está buscando evoluir e alcançar a excelência na sua carreira, a FGV é o lugar. Não é apenas sobre aprender, é sobre transformar seu potencial em sucesso. Quer saber mais sobre como a FGV pode ajudar na sua carreira? Clique no link abaixo e descubra como dar o próximo passo na sua jornada profissional.